Fala galera, eu vim aqui para te convidar para o Pará Assombrado 4ª edição O Pará Assombrado é o maior evento cultural com foco no Sobrenatural do Pará Este ano o grande homenageado será o escritor Valsir Monteiro E nós teremos várias atrações no Pará Assombrado Como a feira do livro Sobrenatural Teatro Com a brilhante atriz Áurea Santana encenando a peça Eu, uma Tinta Além disso, teremos também palestras, roda de conversa com os escritores do Sobrenatural Bate-papo com pessoas que vivem ou viveram em casas mal-assombradas e outras coisas mais O Pará Assombrado vai acontecer no dia 5 de novembro no auditório da Escola Deodoro de Mendonça Das 15h às 21h, vai ser muito cabuloso e eu te espero lá, valeu!